Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Demorei um pouquinho, mas cheguei, meninas. Quem estiver chegando aí já chega compartilhando, já chega comentando, tá? Que, meninas, a live de hoje vai ser muito legal. Vão ter muitos modelos, como a gente sempre separa pra vocês, tá? A live de hoje vai ser uma live somente com cabelos humanos. Mas, meninas, como eu prometi na live de ontem, quem assistiu, né, já tá sabendo, vão ter muitos lançamentos hoje. E outra, vai ter cabelo liso, lógico, mas hoje vai ter muitos modelos cacheados. Inclusive, os lançamentos que eu vou mostrar são de cabelos cacheados, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, compartilha, chama as amigas, comenta marcando uma amiga aí no comentário, tá? E quem for nova também seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, né, só comentar aí que vocês sabem que a live é justamente pra isso, pra conversar com vocês, fazer uma resenha básica, tirar dúvidas, né? E é isso. A Cia dos Cabelos, pra quem não sabe, é uma loja que fica localizada no Rio de Janeiro, tá? São quatro lojas físicas. Centro do Rio, Nova Iguaçu, Alcântara e Copacabana, tá? Então, quem for do Rio de Janeiro tem a opção de comprar também presencialmente uma das nossas lojas. Aqui embaixo na descrição eu deixei o nosso WhatsApp, tá? Pra vocês entrarem em contato, que a gente manda o endereço completo. E também deixei o site pra vocês comprarem. Quem não tem como ir à loja, pode comprar direto pelo site que nós enviamos pra todo lugar do mundo, fechou? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Nívia Paixão. Eu faço live aqui pra Cia dos Cabelos toda segunda e terça, às seis horas da noite. Toda quarta-feira, meio-dia. Hoje um pouquinho mais atrasada, mas de qualquer forma, eu tô aqui, tá, meninas? Então, compartilhem. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Neide. Sejam muito bem-vindas. Mas que aí, meninas? Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Preta. A Carla também chegando. Drica Barros. Sejam bem-vindas, viu? Boa tarde, Sônia Paradela. Compartilhem, meninas. E bora começar nossa live que tem muito cabelo pra mostrar hoje. E hoje eu quero ser assim, meninas. Vá pute, vupte. E na hora de comprar, só mandar mensagem aí no WhatsApp ou ir direto no site. Quando tem modelo de lançamento, eles ainda não estão no site, mas assim que terminar a live, a gente libera lá. Vocês vão conseguir comprar. Mas manda também mensagem pro WhatsApp, fechou? Gente, como vocês podem ver, né, pra alegria de muitos, toda live tem alguém que pergunta desse cabelo. E hoje, gente, a gente veio mostrar pra vocês porque é reposição de estoque. Quem lembra da Nara, gente? Pois é. Ela voltou, tá? Peruca Nara, cabelo humano. Como eu falei, a live de hoje vai ser uma live só com cabelos humanos. Vai ter lançamento e vai ter reposição. E eu já quis começar hoje com a Nara, que é a nossa queridinha. Meninas, essa daqui, quando ela foi lançada, ela bateu recorde de vendas. Esse cabelo aqui, quando ele fica sem estoque, às vezes demora um ano pra ele voltar, como foi o caso dessa vez. Acho que foi mais ou menos isso, um ano sem voltar pro estoque. E agora, ela voltou em poucas unidades a pronta entrega e depois será sob encomenda, tá? Se quer garantir a sua pronta entrega, já manda a sua mensagem aí, tá? Pra você conseguir comprar a sua. A Nara, ela é livre pra você jogar pra todo lado. Tá na forma natural o cabelo, gente. É belíssima. E você pode finalizar na forma que você preferir, tá? Dá pra jogar pra todo lado, deixar mais sequinha, deixar com mais volume, tá? E ela custa R$509,60, tá? Peruca Nara, cabelo humano, reposição de estoque R$509,60. Só pra lembrar, você pode parcelar em 10 vezes sem juros, né? E pagando no Pix, você vai ganhar 5% de desconto, tá bom? Corre lá pra você garantir a sua Nara, que vai levar ainda, aproveitando a nossa promoção de frete grátis, tá? Então, comprou a Nara, não paga frete, pode parcelar em 10 vezes. R$509,60. Vocês anotaram aí? R$509,60. Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo. Olha, gente, lançamento, hein? Lançamento que eu vou mostrar. Fiquem ligadinhas aí que tem muito cabelo hoje, bem legal. E, gente, quis começar logo com esse cabelão. Essa aqui, meninas, ó, anotem aí porque os nomes eles são um pouquinho difíceis, tá? Difíceis, tá? O nome dessa é Anteia, Anteia, tá? É A-N-T-H-E-A. Anteia com H antes do E, tá? Pra você saber. A Anteia, ela é uma lace front, ó, livre pra você jogar pra todo lado, fazer repartição bem marcada. Tem acabamento de lace na nuca pra quem gosta de usar colada, mas não precisa, porque além dos pentes e alças, ela vem com alça de regulagem extra. Então, ela fica bem firme na sua cabeça, tá? É um cabelão, a Anteia. Ela tem 75 centímetros de comprimento, tem 150 de densidade, tá? Olha que linda, meninas. Olha essa frente desse cabelo. Essas laces novas, elas têm um acabamento impecável na parte da frente, tá? São fáceis de você usar no seu dia a dia. Olha isso, tem bastante baby hair. É muito baby hair, meninas. Tem o pré-plucket, que é esse acabamento que simula as nossas falhas, tá? E como a tela dela é livre, ó, é grande, você consegue fazer repartição, ó, pra todo lado, repartições bem marcadas. O cabelo, ele tá na forma natural, tá? Tá na forma natural, então depois você consegue finalizar de acordo com o seu gosto. Nível, não gosto de cabelo muito volumoso. Tem como diminuir um pouco, tá? 150 de densidade, tá? 75 centímetros e a Anteia também tá disponível. Somente algumas a pronto entregue e o restante sob encomenda, tá? Vou virar aqui pra vocês verem melhor. Anota aí esse nome que é lançamento, tá? Lace Anteia. Ela custa R$ 2.509,60, tá? R$ 2.509,60. Lembrando que todas são cabelos humanos. Cabelo humano, você sabe que é bem versátil. Você pode brincar com o cabelo. Pode arrumar de várias formas, fazer penteados, prender, tá? R$ 2.509,60. Já anota aí o nomezinho, tá bom? Então, não precisa colar, tá, meninas? Esses modelos que eu vou mostrar pra vocês hoje, a maioria não precisa usar colado. Se precisar, eu falo pra vocês, mas não precisa a Anteia, tá? É bem pronta pra uso. Você só vai mesmo cortar a telinha. Bora lá que tem mais cabelos pra mostrar. Tô vendo que a Suzana gostou, já falou uau. Gente, tem muitos voos aí pra vocês soltarem, porque tem muito cabelo top hoje, tá? Bora lá. E como eu falei, vai ser uma live predominantemente com cabelos cacheados, tá bom? Então, vai ter muito mais cacheados do que liso hoje. Bora lá. Vou mostrar agora mais uma. Tem sim, velho. Inclusive, vou mostrar aqui na live de hoje, tá? Ó, essa que eu vou mostrar agora, gente, é a Ziza. É um modelo que também teve reposição de estoque. Então, quem gosta de cacheado, né? É um tom grisalho, já corre pra você comprar a Ziza. A Ziza, ela já tá disponível no site. Então, você consegue comprar, tá? Direto. Agora mesmo, você já consegue ir lá comprar. Ela é uma peruca tradicional, é livre pra jogar pra todos os lados. Quem gostava da peruca Patrícia, da peruca Michelle, né? Ela lembra um pouco o corte, tá? Onde ela é os cachinhos mais abertos, tá vendo? Maiorzinha na frente e atrás um pouco mais curta, tá? O cabelo, meninas, ele tá na forma natural. Como é um cabelo humano e ele tá natural, sem pentear, sem molhar, sem nada, ele tá com mais frizz, ele tá, né, mais volumoso, amassadinho. Mas quando você receber, você vai poder dar o seu toque pessoal. Então, se você gosta do cabelo mais baixinho, você vai conseguir pentear e deixar ele mais sequinho. E se você gosta de volume, você vai fazer uma fitagem, esperar secar e dar mais volume ao cabelo. Então, também é um cabelo bem versátil, você consegue jogar pra todo lado, tá? E ela tá disponível também à pronta entrega e aproveitando a promoção, frete grátis, tá? Essa daqui é a Ziza e ela custa R$409,60, tá? Peruca Ziza, Ziza, perdão, Ziza com Z, tá, meninas? Ziza, cabelo humano R$409,60, com frete grátis e podendo parcelar em 10x100 juros. Vocês estão conseguindo anotar os nomes, meninas? É importante anotar pra depois vocês verem as fotos, tá? Porque aqui é a nossa live. Como são muitos cabelos pra mostrar, a gente mostra assim rapidinho mesmo, tá? Mas quem não estiver acompanhando, comenta aí que a gente tenta se entender. Boa tarde, Ana, seja bem-vinda, meu amor. E como não poderia faltar um cabelão, gente, eu já quis trazer logo um cabelão, eu gosto de coloração, vocês sabem. Olha que linda essa que eu vou mostrar. Já deu pra ver que é um cabelo gigante, ela tem o quê? 70cm também de comprimento, tá? Olha que isso, gente, olha que isso. 70, 75, tá? Porque ela é bem longa, mais ou menos isso. 70 a 75cm. O nome desse modelo é Alessandra. Já anota aí que o nome dessa é fácil. Alessandra, ela é uma tilace, simula os fios saindo do couro cabeludo na parte da frente, de um ouro ele é outra. Tem repartição central e dá pra você jogar pra todo lado também, sem problema nenhum. Dá pra prender, fazer rabo de cavalo, fazer penteados. Não precisa colar, tá? E ela é uma lace que tem pente interno, tá? E alça de regulagem. Essa daqui, gente, a Alessandra, ela é cor marsala, não é isso? Ou é vinho? Eu acho que ela é cor marsala, tá? É vinho? É cor vinho. Cor vinho, então, gente. Ó, eu não entendo muito de tons vermelhos, não, mas... Essa aqui é vinho. Olha que linda. Alessandra. Já tá disponível também lá no site pra vocês verem mais fotos pra vocês comprarem, tá? Só tem uma pronta entrega e o restante será sob encomenda, tá? Então, se você gostou desse cabelo, já corre pra comprar. Tá, só pra lembrar, meninas, cada modelo é padrão. Por isso que elas têm um nome. Então, não tem, por exemplo, Alessandra de outra cor. Tem Alessandra loura? Não. Tem Alessandra preta? Não tem. Alessandra, todas elas são exatamente da cor que eu tô mostrando. Mas, lógico, lá no site vão ter outros cabelos parecidos com Alessandra, né? Com outras cores. Mas Alessandra somente nessa cor. Lembrando que por ser um cabelo humano, você também pode finalizar de várias formas, tá? Então, o que acontece? Você vai poder usar ela mais ondulada, né? Porque ela lisa levemente ondulada, só que ela tá escovada, né? Enfim, você vai poder brincar também. Ela custa R$2.700, tá? Alessandra, R$2.700, repartição no meio e jogo livre pra todos os lados, tá bom? A primeira que eu mostrei foi a Nara, viu? Eu não consegui ver quem era que perguntou, mas teve alguém que perguntou. A primeira foi a Nara, que é reposição de estoque, a cacheada. Quem tá chegando atrasada, meninas, não tem problema. A live vai ficar salva, tá? Depois vocês conseguem assistir do começo, tá? Mas vale muito a pena assistir do começo, quem chegou à tarde. Porque hoje, como eu falei, a live de hoje tá sendo somente, né? Cabelos humanos. E eu tô mostrando pra vocês hoje lançamentos e reposição. Então, modelos que voltaram pro estoque e modelos que não tinham. E eu tô mostrando pra vocês aqui pela primeira vez. Então, anota o nome, tá? Vamos lá. Essa aqui que eu vou mostrar agora é a peruca Thaís. Mas quem gosta de franja e gosta de Chanel, ama esse cabelo. Porque ele é a mistura das duas coisas, né? Olha que linda. Ela tem franja que você pode movimentar pro lado que você quiser. Tá? E vocês sabem que as perucas tradicionais de hoje em dia, elas são muito mais naturais. Então, não vai mostrar nenhum tipo de costura quando você jogar o cabelo pro lado. Então, não precisa se preocupar com essa questão. Que você pode movimentar o cabelo sem problema nenhum. Que fica super natural, tá? Chanelzinha perfeita, gente. Pra usar no dia a dia. Sabe o cabelo que Chanel é vida, né? Então, assim, tá disponível a pronta entrega, Thaís. Você pode modelar também de outras formas. Pode passar prancha, né? Pode ondular com babyliss. Pode usar com efeito molhado também, né? É um cabelo humano. E hoje, como vocês podem ver, a gente modelou ela assim, ó. Mais alisada pra fora, tá? Mas se você quiser depois passar prancha e usar o cabelo mais pra dentro, por exemplo, você consegue. Dá pra brincar também, tá? É um cabelo humano. Cabelo humano, vocês sabem que vocês podem customizar quando você receber, tá? A Thaís, ela já tá disponível. A pronta entrega lá no site. E ela custa, meninas, 600 e... Novo preço da Thaís, tá? Tá mais barata. 659,99, tá? 659,99. Thaís, só correr pro site pra você garantir a sua, tá? Bora lá. Vou mostrar mais um modelo. Continuem compartilhando que tem bastante cabelo pra mostrar. Ó, essa que eu vou mostrar agora é um dos modelos mais legais pra quem não gosta de cabelo muito volumoso, né? Vocês sabem que as leices, no geral, elas já vêm com densidade padrão de 130, que é uma quantidade razoável de cabelo. Não é muito volume, mas também não é pouco volume. Quem não tem muito cabelo, quem é aquela pessoa que naturalmente já vem com pouco cabelo, quando coloca uma lace com densidade muito alta, acha muito volume, né? Então, essa daqui tem densidade padrão perfeita pra você iniciar no mundo das leices, tá? Não precisa usar colada, é uma lace L-part, que é a repartição lateral. Mas também dá pra você jogar pra todos os lados por cima da repartição e consegue prender o cabelo também, tá? Ó, ela tá, gente, alisada, escovada. Por isso que ela tá bem lisona. Mas também é um cabelo que ondula levemente. Então, dá pra você aí transitar nos dois estilos. Ou usar lisona, ou usar mais ondulada. Pode finalizar também com o Babyliss, né? Porque é um cabelo humano, depois que você lavar, ela vai mudar também. Ó, perfeita, 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 ó. Vocês viram que eu coloquei e já tô pronta. Dá pra você prender, dá pra fazer rabo de cavalo. O comprimento é legal também, não é muito long nem muito curto. Ela se encaixa ali no long bob, tá? E já está disponível a pronta entrega, tá? Anota o nomezinho dela. Lace Beta. Lace Beta. E ela custa R$960, tá? Beta, R$960. Lembrando que todas as que eu tô mostrando são cabelos humanos. E compartilhem a live, meninas. Se vocês tiverem dúvidas, também comenta aí, tá? Não deixa de compartilhar. Marca uma amiga aí no comentário pra assistir a live junto com você, tá? Boa tarde, Ana Cristina. Seja muito bem-vinda. Ó, Ana Paula compartilhando aqui, marcando a amiga. Muito obrigada, tá, meninas, pela audiência. Pode comentar mesmo, que eu sou acelerada assim e falo rapidinho. É porque eu quero que dê tempo de mostrar todos os modelos que eu separei, tá bom? Oi, Maria. Beijo pra você, meu amor. Seja bem-vinda. Gente, mais um lançamento. Vocês viram que eu tô animada pra mostrar os lançamentos pra vocês. Só cabelo top. E como eu falei, vai ter muitos cacheados hoje. Então, tem vários estilos de cacho, tá? Olha que linda essa que eu vou mostrar agora. Quem gosta de cabelo crespo? Tava esperando chegar um cabelo crespo top. Se liga nesse modelo que eu vou mostrar agora. Essa é a peruca Niki. Olha só que linda, gente. Ela é tão castanho. Lembrando que não tem outras cores, tá? Castanho escuro. Ela é uma peruca tradicional, que é livre pra você jogar o cabelo pra todo lado. Vocês sabem que cabelo crespo, né? Quanto mais fechadinho é o cachinho, mais volume ela tem. Então, não tem como você diminuir o volume desse cabelo, tá? É daqui pra mais. Ó, Niki. Eu gosto de usar com franja, então eu puxo assim o cabelo mais pra frente, tá? Mas você consegue movimentar o cabelo pro lado que você quiser. Ela é bem crespinha mesmo, gente. Olha que lindo. Os cachinhos dela são cachinhos bem pequenininhos, tá vendo? Bem definidos. Então, você que gosta de cabelo crespo, aproveita e corre pra você comprar a sua peruca Niki. Já anota aí o nomezinho dela. Poucas também unidades à pronta entrega e o restante será sob encomenda, tá? A Niki já tá disponível. Corre lá pra você comprar ela e poder parcelar em 10x sem juros e ainda levar com frete grátis. Ela custa R$409,60, tá? Niki, R$409,60. Gente, lindíssima, tá? Quem gosta de cabelo crespo, corre lá pro site que ela já tá disponível pra venda, tá bom? Anotaram aí o nomezinho? Niki, R$409,60. E bora lá que tem mais cabelo, gente. Vamos compartilhando aí essa live. Quem tiver dúvida, pode comentar. Tô gostando de ver a Ana Paula, hein? Marcando várias amigas nos comentários. Gente, compartilhem aí em grupos. Compartilhem com quem vocês quiserem, tá? Fala que tá rolando modelos novos aqui na live. Sejam muito bem-vindas quem for nova também, tá? Espero que você goste da live. Se tiver dúvida, pode comentar aí. Não precisa ficar com vergonha, não. Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar mais um modelo. Ó, não podia faltar também uma loirona que vocês me pedem, né? Sempre pedem cabelo loiro longo na live. Eu sempre vejo lá os comentários de vocês nas publicações. E hoje eu trouxe, meninas, a Cassidy 70, tá? Por que eu falei Cassidy 70? Esse aqui é o modelo que ele tem outro comprimento, tá? Eu não sei quanto que é. Eu acho que é 50cm ou 40cm. Mas essa daqui tem 70cm, tá? A Cassidy, ela é uma lace, tá vendo? Mexada com loiro, ela é castanho. O fundo dela é castanho claro. E com loiros, com mechas de loiro dourado, tá? Ela é uma lace front, que é livre pra você repartir o cabelo pro lado que você quiser. Tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar. A Cassidy, como ela é uma lace, ela tem 150 de densidade. Ou seja, é acima do padrão, né? De quantidade de cabelo da lace. O padrão é 130. Então, como ela é uma lace um pouco mais volumosa, a touca dela é uma touca que tem que ser usada colada, tá? Pra você sentir ela bem certinha na sua cabeça. Então, essa daqui é a única da live que eu vou mostrar hoje que precisa colar, tá bom? Olha que linda, gente. Olha que perfeição essa lace. Você consegue repartir o cabelo pro lado que você quiser, tá? A tela dela também é uma tela bem grande, tela 13x4. Viu? Você consegue fazer penteados. Dá pra usar ela mais lisona como ela tá, que ela foi escovada. Dá pra usar ela mais ondulada, porque ela ondule levemente. Então, você pode finalizar com creme. Pode usar Babyliss, tá? Dá pra aprender a fazer rabo de cavalo. E ela tá disponível também à pronta entrega. Somente uma pronta entrega, tá, meninas? Então, a primeira que mandar mensagem vai conseguir comprar ela sem esperar a fabricação. E o restante vai ser só sob encomenda, tá bom? Vou virar de costas pra vocês verem. Cabelão. Que é esse de 70. Ela custa R$4.900, tá? Que é esse de 70. Cabelo humano. R$4.900. Bora lá, meninas. Continuem compartilhando. Sejam bem-vindas. Martina não vai ter hoje, viu, Lala? Acho que eu tô mostrando hoje. São modelos de lançamentos e reposição de estoque, tá bom? Josinha, você deve ter chegado na live atrasada, mulher. Eu já mostrei a Ziza. Eu mostrei a Ziza Grisalha. Ela voltou. Corre pra comprar, que temos somente algumas a pronta entrega, tá? E o restante tá sendo sob encomenda. Mas ainda tem Ziza Grisalha. Ela voltou pro estoque, tá bom? Manda mensagem aí no direct se você consegue comprar agora. Vamos lá. Vou mostrar agora mais uma. Estão compartilhando aí a live. Oi, Josuel. Seja bem-vindo. Essa que eu vou mostrar agora é a Violeta, tá? Anota o nomezinho da Violeta. Quem gosta da Ziza, com certeza gosta da Violeta. Elas são muito parecidas, eu acho, né? A única diferença é que a Violeta tem os cachinhos mais... Como se tivesse feito o dedinho, tá vendo? Os cachinhos dela são cachinhos mais definidos. E ela também é um pouquinho só mais volumosa do que a Ziza, tá? Anota aí. Violeta. Essa daqui é a cor 1B30, mas também tem... É 1B30 mexada, mas também tem toda preta, tá? Essa tem pente interno. Tem alça de regulagem pra você ajustar. Anotaram aí o nome? Peruca Violeta. Tem pente, tem alça. É livre pra você jogar também o cabelo pra todo lado. Olha só, meninas, como ela não lembra um pouquinho a Ziza. Que é a nossa queridinha, tá vendo? Ó, cachinhos bem definidinhos. Você também pode finalizar de outras formas, tá? E essa daqui é legal pra quem quer dar uma clareada no cabelo. Quem quer dar uma mudada sem sair do preto, né? Então você vai dar uma iluminada, tá? Já tá disponível pra vocês. Mexada e preta da Violeta, tá? Ela custa R$360,00. Violeta, é isso? R$360,00, meninas. Já tá disponível, tá? Pronto, entrega. Só correr no site que você vai levar com frete grátis. Você vai poder parcelar em 10 vezes sem juros. Edna, um beijo pra você. Edna falou que gosta muito quando é live de cabelo humano. Principalmente quando é lançamento. Tá tendo vários lançamentos aqui, viu, Edna? Já mostrei um monte. Ainda vou mostrar mais. Fiquem ligadinhas aí, gente, que deve ser mais ou menos uns 10 modelos de lançamento. Ainda tem muita coisa ainda. Muita live pela frente. Só não deixem de compartilhar. Compartilha, comenta, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar agora mais uma. Essa é a Lira, né? Gente, Lace Lira. É isso mesmo? Lace Lira. Lançamento. Boa tarde, Beatriz. Maravilhosa. Beijo. Ó, essa que eu vou mostrar, então. É a Lira. Lira também cabelo humano. Todas as que eu vou mostrar hoje são cabelos humanos, tá, meninas? Tô repetindo porque sempre tem gente chegando e alguém pode ter dúvida, tá? Vamos lá. Lançamento. Tela enorme, do jeito que a gente gosta pra fazer repartição pra todo lado. Toda essa tela aqui, ó, você consegue fazer repartição. Os fios aí são implantados um a um. Tem acabamento de lace na nuca pra quem quiser colar. Mas não precisa colar. Dá pra usar sem colar, sem problema nenhum, tá? Ela tem pentes, alças e alças de regulagem extra. Vou colocar aqui pra vocês verem, gente. Olha que linda essa daqui também. Mais um lançamento que tem bastante baby hair. A frente perfeita, gente, do cabelo. Olha isso. É a front perfeita, não é? Olha isso. Você que nunca usou, fala se você não usaria um cabelo assim. Depois que você corta a tela, ó, fica parecendo que é o seu próprio, sua própria frente, seu próprio cabelo. Quem diz que não é? E como a tela dela é enorme, você consegue fazer repartição a tela atrás, a repartição bem marcada. O cabelo tá na forma natural, tá? Lira, o nome desse modelo. Lira com Y, tá? L-I-I-S-O-R-A. Bem fácil de gravar. Ó, lira. O cabelo tá natural, então você consegue também diminuir um pouco o volume. Mas ela tem bastante densidade. Ela tem 180 de densidade, mais ou menos, tá, menina? Então ela vem, cheiona e a tendência dela é encher conforme você vai mexendo no cabelo. Mas dá pra aprender a fazer rabo de cavalo, tá? E finalizar de várias formas. A lira, ela tem precinho, tá? Ela custa R$ 1.509,60, tá? Ela tem mais ou menos 50 centímetros de comprimento. 50, 55, tá? 55, mais ou menos, centímetros. Lembrando, cabelo cacheado, se médio esticado. R$ 1.509,60 e pode parcelar em até 10x100 juros. Não tem outras cores, tá? Não tem outras cores da lira. Sempre que tem outras cores, eu falo pra vocês. A única que eu mostrei que tinha mais de uma cor, hoje foi a violeta, tá? Que tem mexada e preta. O restante somente na cor que eu mostrei, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar mais modelos. Todas são cabelos humanos, viu, Ana? Seja bem-vinda. A live de hoje tá sendo uma live só com cabelo humano. Vou mostrar agora, gente, um modelo que eu gosto muito, que também foi lançada recentemente. Só que eu tenho mostrado mais ela na live na cor castanha. E hoje eu trouxe loira, porque eu sei que tem muita gente que gosta de pixie loira, né? Essa que eu vou mostrar agora é a Julia, a pixie Julia. Olha que linda, gente. Olha que linda a cor dela. É livre, tá? Pra você jogar pra todo lado. Não mostra nenhum tipo de costura, então você pode jogar o cabelo sem problema nenhum, porque não vai aparecer nada, tá? Vai ficar muito natural. É um cabelo humano, então também você pode usar, fazer umas gracinhas, né? Mesmo que sendo um cabelo curtinho, você consegue usar com efeito molhado, utilizando gelzinho, pentear assim, mais arrumadinho. Você escolhe, tá? E olha isso, ó. Qualquer lugar que eu jogar, tá vendo? Fica super natural o acabamento dela. Pixie Julia. Ela tem disponível castanho e esse tom de louro que eu tô mostrando, tá? E já tá disponível lá no site pra vocês a Julia, tá? Ela custa R$400,00. Pixie Julia, R$400,00 disponível, Loura. E disponível na cor castanho escuro, tá? Duas cores pra vocês arrasarem. E ainda vai levar com frete grátis e pode parcelar no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. R$400,00, 10 vezes de R$40,00, tá bom? Bora lá, gente. Continua compartilhando. Na live de hoje não vai ter lançamento de louro. A live de hoje, gente, os lançamentos que eu tô mostrando são somente cabelos cacheados, tá bom? Bora lá. Vou mostrar agora mais uma. Vocês estão compartilhando aí a live, meninas? Ó, quase 100 pessoas aqui na live. Compartilha aí, chama mais amigas pra assistirem, tá bom? Vamos lá. Essa que eu vou mostrar agora é a Rafa. Lace Rafa, cabelo humano. É uma lace front com a tela 13x6. É uma tela enorme também pra você fazer repartição. Também tem acabamento de lace na nuca. E além dos pentes internos e alças de regulagem padrão que toda lace vem, ela vem com o Elastic Band, que é a alça extra. Então, não precisa usar colada também, tá? Eu gosto bastante, gente, da Rafa, porque ela também é uma lace que tem densidade padrão, tá? Então, você que não gosta de lace muito volumosa, já dá pra você correr pra garantir a sua Rafa, tá bom? Olha só que linda. Tá alisada, lógico, né? Porque ela é alisa levemente ondulada. Mas você consegue brincar também. Dá pra transitar aí nos dois estilos. Dá pra ondular ela com babyliss, dá pra finalizar com creme, né? E olha, ela é uma lace que não é muito volumosa e nem é muito sequinha, tá? Então, dá pra você brincar também. Dá pra aprender e fazer rabo de cavalo, tá? A Rafa, ela custa R$2.000,00 e já tá disponível a pronta entrega. Quem comprar a Rafa hoje, né, além de levar a pronta entrega, vai poder parcelar em 10 vezes sem juros e não vai pagar frete, tá? Corre pra você garantir a sua. Rafa, ela custa R$2.000,00, tá bom? 10 vezes sem juros de R$200,00 no cartão de crédito. Nível, eu não tenho cartão de crédito. Posso pagar no Pix? Paga no Pix que você vai ganhar 5% de desconto, tá bom? Também, gente, tem a opção de pagar no Pix uma parte e outra parte no cartão parcelado em 10 vezes sem juros. Só que não vai ter desconto no Pix. O Pix é pra quem paga à vista, tá? Mas se você quiser dar uma entrada e parcelar o restante em 10 vezes sem juros, pode. Se você quiser usar dois cartões, por exemplo, Aine, eu quero comprar uma lace de R$1.000,00, eu tenho dois cartões. Cada um tem 500 de limite. Posso usar os dois? Pode sim. E pode parcelar os dois em 10 vezes sem juros, tá? É tudo pra facilitar vocês. Só mandar sua mensagem aí pra você fazer seu orçamento, né? E ver como que vai ficar pra você. Como que vai ser melhor, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar agora mais um modelo. Mais uma Pix que não poderia faltar na live, né? E hoje a live tá bem dinâmica, né? Bem legal. Essa aqui que eu vou mostrar é uma Pix cacheada, tá? O nome dela é Estrela. Ela é um modelo que é sob encomenda, mas temos ainda a pronta entrega a algumas unidades. E, gente, esse modelo aqui tem feito sucesso, tá? Porque quem gosta de cabelo curtinho, né, Pixie, é muito difícil Pixie cacheada. E essa daqui, ela é bem legal. Tá na forma natural, tá? Depois que você receber, você vai poder finalizar de acordo com o seu gosto. Se você quiser ajustar o corte, também pode, né? Cabelo humano, você pode cortar. Só ir num salão. Eu nunca consigo cortar em casa pra você não fazer besteira, tá? Porque depois que você corta, diferente do nosso cabelo natural, não vai crescer mais. Então, só pode cortar. Se você tiver confiança na pessoa, nunca corta em casa, porque a gente fica afobada, pode estragar. Tá? Mas olha só que linda, gente. Cabelo natural. Depois que você finaliza, ela fica um pouco mais definida. De vez em quando você pode escovar também, usar o cabelo mais alisado. Quando você lava, ela volta a ser cacheada, tá? Perfeita. Pixie Estrela. Anota aí o nomezinho, ó. A nuquinha bem batidinha. Ótima pra primeira vez também, tá? A Estrela, meninas, ela custa R$400,00 também. Tá lembrando que é um cabelo humano, tá? Então, você pode arrasar finalizando de várias formas. Dez vezes sem juros, de R$40,00, tá? R$400,00 a Pixie Estrela. E bora lá pra mais um lançamento. Gente, vocês viram que eu tô acelerada, né? Quem tiver conseguindo... Não conseguindo anotar os nomezinhos, fala que eu repito, tá? Eu vou mostrando rapidinho. Mais um modelo que eu vou mostrar agora. Mais um cabelão. Olha isso, meninas. Essa daqui tem 70cm e 180cm de densidade. Ela é uma lace bem volumosa, tá? E bem longa. 70cm e 180cm de densidade. O nome desse modelo aqui é Adela. Anota aí o nomezinho, tá? Adela. Adela. Eu ia fazer uma piada muito sem graça agora, né? Eu ia falar, é Adela, mas pode ser sua. Ó, é Adela, mas pode ser sua. Eu tive que fazer piada, gente. É muito sem graça, eu sei. Mas enfim. Vamos lá. Adela já anotou o nomezinho? Ela é uma lace front, repartição livre pra todo lado. Tem acabamento de lace na nuca. Pentes e... Além dos pentes e alças, elas vêm com alça de regulagem extra também. Então você vai sentir ainda mais firme na sua cabeça. Então você pode fazer repartição pro lado que você quiser, tá? Gente, maravilhosa, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem. A frente também. Babadeira. Olha isso. E, gente, quando eu falo sobre o cabelo ficar firme, olha isso. Você consegue jogar mesmo, ó. E eu não ajustei a alça. Isso aqui é só com a alça extra que ela vem, tá? Depois que você ajustar, você vai sentir ainda mais firme. Não precisa mesmo colar, tá? É praticidade. É você tirar e colocar a hora que você quiser, tá? Adela. Cabelo humano, 70cm de comprimento. Bastante baby hair. Tem pente interno, tem alça. Tem a tela gigante pra você fazer repartição bem marcada. Não dá pra você fazer penteados, prender. E a finalização é livre. Dá pra deixar volumosa como ela tá. E dá pra deixar um pouquinho mais sequinha. Mas como ela tem muito volume, a tendência dela é encher de novo conforme você vai usando no seu dia a dia, tá bom? A dela, ela custa 2.000... É isso? 2.509,60, tá? 2.509,60. 70cm de comprimento, 180cm de densidade. Corre pra você garantir porque tem poucas unidades à pronta entrega. Gente, eu acho que cada uma só tem duas ou três à pronta entrega, tá? E o restante é sob encomenda. Então quer garantir a sua à pronta entrega e ainda aproveitar essa promoção do frete grátis? Que eu acredito que vai acabar essa semana. Corre, então já manda mensagem aí. O WhatsApp tá aqui na descrição, tá? Esses modelos que são sob encomenda, eles não tem na loja física. Mas você pode encomendar através da nossa loja física, tá? Tem loja no centro do Rio, Nova Iguaçu, Alcântara e Copacabana. Pode ir pra lá. Você paga lá, encomenda, eles entregam lá, você busca na loja. Tá bom? Verem assim, são cabelos naturais, cabelos humanos, tá bom? Que eu tô mostrando hoje. Vamos lá. Esse modelo que eu vou mostrar agora é a peruca Elisa. Ó, modelinho prático. Você que gosta de cabelo curtinho, né? Você se dá super bem, porque os cabelos curtos, eles são os mais práticos de você usar no dia a dia. Você não tem muito o que fazer. Colocou na cabeça, tá pronta, tá? É pra quem gosta de praticidade mesmo. Elisa, o nome dessa. Tem pente, tem alça de regulagem. Ela é uma peruca tradicional, tá bom, meninas? A Elisa. E como é um cabelo humano, como todas as que eu tô mostrando hoje, a finalização também é livre, tá? Você pode passar prancha, pode usar com efeito molhado, tá bom? Olha só, gente, que lindinha. Perfeita, tá? A nuquinha dela é bem batidinha. Tá vendo? Fica bem linda aqui atrás. E ó, e aí você consegue pôr atrás da orelha. Consegue brincar também. Embora seja um cabelo curtinho, dá pra fazer uma graça. Colocar um arquinho, né? Dá pra você brincar, mesmo sendo cabelo curto. E como eu falei, é prático de você se adaptar, tá? É fácil de pentear, fácil de lavar. Fácil pra primeira vez, tá bom? Então, Elisa, ela custa R$ 497, tá bom? Elisa, cabelo humano, R$ 497, peruca tradicional. Fechou? Deixa eu ver aqui, tem algum comentário. A Lica perguntou, não que... Liquei, que te perguntou. Não vi se você respondeu a respeito. Quanto tempo posso ficar com ela sem tirar? Então, a gente aconselha, no máximo, 7 dias. Não passar disso. Por quê? A gente sua muito, né, gente? A gente sua também na cabeça. Então, assim, pra não dar mau cheiro, né? Não abafar o seu cabelo embaixo, né? Pra não apodrecer. O legal é você tirar da sua cabeça, pelo menos depois de 7 dias, pra arejar. Pra você lavar a sua cabeça e lavar a sua alheia. Porque se você usar todo dia, pelo menos uma vez na semana você tem que tirar pra lavar. Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar mais um modelo. Verinha, depende do modelo. Tô mostrando várias aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Essa que eu vou mostrar agora é a lindeza. Gente, lindeza. Olha só que linda. Mais uma que tem duas cores, tá? Tem dela toda preta também. Mas hoje eu vou mostrar a lindeza na cor mexada. Olha só que linda. Como eu falei, essa daqui é perfeita pra quem não quer sair do preto. Mas quer dar uma mudada, ó. Você pode usar um modelo que é escuro, né? Que acho que tem escuro, mas tem umas mechinhas, tá? Então você não sai do cabelo escuro, mas ainda assim dá uma iluminada. Dá uma mudada de leve, tá? Ó, ela é uma lace L-parte, que é repartição lateral. Tem pente interno e alça de regulagem pra você ajustar, tá? Lindeza o nome desse modelo. Como é cabelo humano, a mesma coisa, gente. Finalização dela é livre. Ela é uma lace cacheada com os cachinhos bem pequenininhos, ó. Os cachinhos dela são cachinhos mais crespos e tal, tá vendo? Não precisa usar colada. Também é um modelo prático pra usar no dia a dia. Comprimento perfeito pra primeira vez, tá? E é fácil de você usar esse cabelo. É fácil de você se adaptar a ele, tá bom? A lindeza, ela já tá disponível à pronta entrega nas duas cores que eu falei. Preto natural e mexada. Essa mexada aqui é a cor 1B27, tá? Então são duas cores. É... Preto com mechas ou toda preta, tá bom? Ela custa R$750,00. Cabelo humano, tá, meninas? Lindeza cabelo humano, R$750,00. Bora lá que tem mais cabelos pra mostrar pra vocês ainda, viu? Continuem compartilhando. Selma perguntou. Selma Maria. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda. Quem é careca e faz químio? Hoje tem o cara que sustenta bem sim, sem problema nenhum, tá, Selma? Porque elas vêm com a alça de regulagem pra ajustar. Isso que vai deixar a lace ou a peruca bem firme na sua cabeça, tá? E principalmente modelos que eu mostrei que são práticos, né? Eles não precisam colar. Então elas já vêm tamanho padrão. Você consegue ajustar certinho o tamanho da sua cabeça. E caso você queira sentir ainda mais segura, existem dois acessórios que a gente chama de faixa antideslizante, tá? Uma é o Wig Fix, que ela é de silicone. E uma é... Como é que é mesmo? Esqueci. Não. Hair Grip. Hair Grip. Esqueci o nome, fugitivamente. Uma é o Wig Fix, que é a de silicone. E outra é a Hair Grip, que é a de... Ela é de paninho, tá, meninas? É de... Eu esqueci o nome da textura. Veludo. Ela é de veludo, tá? Então assim, você vai ver qual que é a que você gosta mais, porque as duas seguram bem, tá? E aí você vai colocar embaixo da sua peruca e vai conseguir sentir ela mais firme ainda na sua cabeça, tá? Pra você sentir mais segura. Se, por exemplo, for uma lace, é uma peruca que vem com pente, você pode prender o pentinho, por exemplo, embaixo dessa faixa, tá? E elas custam em média. A Half Wig... Perdão, Half Wig. A Wig Fix custa R$50,00 e a outra custa R$70,00. Tá bom? Vamos lá. Vou mostrar agora mais um modelo. Sim, Simone. Quem não tem cabelo na frente também, qualquer uma fica boa. Gente, o cabelo embaixo não acontece nada, tá? Você pode, inclusive, deixar o cabelo crescer. Quem tá passando pela transição, ajuda muito também, porque o seu cabelo não vai atrapalhar de crescer. Você pode tirar a lace e colocar a hora que você quiser, tá? E se você não tiver com o cabelo na frente também não tem problema. Você pode continuar cuidando do cabelo, né? E não vai atrapalhar não. Você vai continuar natural, tá bom? De nada, Simone. Beijo pra você, meu amor. Obrigada você pela pergunta. Vou mostrar agora mais uma, tá? Essa aqui, gente, é a LAR36. Reposição de estoque. Quando a gente lançou aqui, ela esgotou na mesma semana. Já tem mais ou menos aí uns 3, 4 meses que ela foi lançada. Acho que tem mais ou menos isso. 3, 4 meses. Tá? Esgotou. Não voltou mais. E agora, depois desse tempo, ela voltou pro estoque. Então, vocês já sabem que é um modelo que sai rápido. Tô mostrando aqui na live. Então, gostou? Já manda mensagem pra garantir a sua, tá? LAR36. Ela é uma lace com repartição central. Jogo livre. Ou seja, pode usar repartida no meio. Ou jogada pra todo lado. Também não precisa colar. Ela é prática pra usar no dia a dia. E, gente, ó. Mais um estilo diferente de cacheado. Anotem os nomes pra vocês não se perderem, tá? A LAR36. Ela é uma lace, ó. Que ela é cacheada, mas a raiz dela é mais lisa, ó. Então, ela é pra quem gosta de cabelo cacheado e não gosta de muito volume na raiz. Não gosta de jogar o cabelo pra cima, né? Como se fosse um cabelo black. Então, a raiz, geralmente, é mais lisa, tá? Então, essa é a característica da LAR36. Ela também tem bastante baby hair na parte da frente. Tem pente interno e alça, que é padrão, como eu falei. E aí, você vai poder jogar pra todo lado. Não precisa colar. É fácil de usar também no dia a dia, tá? Lace LAR36. Já tá disponível a pronta entrega. E ela custa R$1.109,60, tá? LAR36, R$1.109,60. Cabelo humano, tá bom? Cabelo humano. Obrigada, Bia. Beijo. Dina. Dinal. Ih, perdão se eu estiver falando errado. Nem consigo. Vou te chamar de Dina. Ou Dina. Obrigada, meu amor. Beijo. Verinha. A Elisa. Gente, prestem atenção nos nomes que eu vou falando pra vocês. os valores, porque depois eu não posso ficar voltando pra não confundir, tá? A Elisa custa R$497,00. As nossas lives, elas vão ficar salvas. Então, depois, quem perdeu aí algum modelo, vai conseguir assistir do começo pra lembrar o nome ou o valor, tá? Porque assim, gente, eu também não consigo lembrar, não. Vamos lá. Vou mostrar agora mais um modelo, gente. Perfeito. Essa daqui é pra quem quer usar um cabelão. Essa aqui é castanho escuro, tá? Não tem outras cores dela. O nome desse modelo aqui é Lúcia. Lace Lúcia. Bem fácil pra você gravar. Ela é um cabelão de 70cm de comprimento, tá? É uma lace que tem bastante densidade. Ela é uma lace lisa com 180cm de densidade. Ou seja, ela é bem volumosa, Lúcia. Então, é pra quem realmente gosta de volume. Lisa com volume. Mas você também consegue usar ela levemente, ondulada e tudo mais, tá? Lace Front. Tela 13x4. Que é livre pra você jogar pra todo lado, fazer repartição, né? Ela tem acabamento de lace na nuca. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse cabelo. Olha isso. Lindíssima, tá? Você pode fazer repartição. Dá pra você fazer penteados, fazer babyliss. Usar com efeito molhado. Repartir pra um lado e repartir pro outro. Prender. Enfim, você pode brincar, gente. Olha isso que linda. 180cm de densidade, meninas. Bem cheia, bem volumosa, tá? E já tá disponível. Somente uma a pronta entrega. O restante será sob encomenda, tá? Uma só a pronta entrega. Restante sob encomenda. Lace Lúcia. E essa aqui custa 4.200 reais, tá? 70cm de comprimento. 180cm de densidade. 4.200 reais. 10x100 juros de 420. 10x100 juros de 420 reais. Leva a pronta entrega. Não paga frete. E nós enviamos pra todo lugar do mundo. Edilene, hoje eu tô mostrando perucas e laces também. Mas somente com cabelos humanos hoje, tá, meninas? Hoje eu não tô mostrando fibra. Sejam muito bem-vindas quem tá chegando agora. E muito obrigada pela audiência, tá? Vamos lá, meninas. Vou mostrar agora mais uma. Mais uma que tem um estilo que eu gosto. Franjinha, tá? Essa daqui já é um chanelzinho mais ondulado, tá vendo? Ela é levemente ondulado. O nome desse modelo aqui é Afrodite. Peruca tradicional. Afrodite. Livre pra jogar pra todo lado. Essa franja dela você pode usar do lado, pode usar no meio. A Afrodite, ela tem pente, tem alça, tá? Pra você ajustar ao tamanho da sua cabeça. Deixar bem firmezinha. Olha só que lindinha, gente. O cabelo tá natural também, tá? Ou seja, nunca foi penteado, nunca foi molhado. Tá sem creme, sem nada. Quando você recebe, você pode dar a sua finalização de acordo com o seu gosto. É um chanel bem legal também pra primeira vez, né? Ela também é volumosa. Tá vendo? Tem mais volume, tem mais cabelo, né? Ela é mais cheia. Perfeita, tá? Afrodite. Você pode jogar o cabelo pro lado que você quiser, tá? E ela custa, meninas, Afrodite, R$ 699,90, tá? R$ 699,90. Afrodite. Peruca tradicional, cabelo humano. Livre pra você jogar o cabelo pra qualquer lado. E perfeita pra uso diário, tá, meninas? Lembrando que nós somos do Rio de Janeiro, mas enviamos pra todo lugar do mundo, tá? Tem quatro lojas físicas. Centro do Rio, Nova Iguaçu, Alcântara e Copacabana, tá? Só pegar o endereço com a gente aqui pelo WhatsApp que tá na descrição. Pode mandar mensagem também através do nosso direct aqui do Instagram, tá? E bora lá que eu vou mostrar mais um. Gente, mais uma que é lançamento, tá? Olha que linda esse cabelo que eu vou mostrar agora. Essa daqui é a Lace Freya. É Freya, né? Freya. É F-R-E-Y-A. Freya com Y, tá? Freya. Olha isso. Gente, caixadona. Essa daqui tem mais ou menos 60cm de comprimento, tá? Ela é um pouco mais curta do que as outras que eu mostrei, que são longas, tá? Ó, 60cm de comprimento, lace front, livre pra jogar o cabelo pra todo lado. Tem pente, tem alça, acabamento de lace na nuca. Não precisa colar e ainda vem com alça de regulagem extra, tá? Bastante baby hair também, bastante espaço de tela pra você repartir. E também tem o pré-plugget, que é o acabamento na frente, que simula as nossas falhas pra dar um aspecto mais natural. Então você vai, ó, fica com a frente perfeita nesses cabelos que eu tô mostrando, tá, meninas? Maravilhosa. Quem gosta de cabelo cacheado, vocês viram que hoje eu tô lançando bastante modelos legais, tá? Essa daqui é a Freya. Já tá disponível também a pronta entrega. Poucas unidades em estoque, tá bom? Freya, ela custa quanto? R$ 1.960, né? R$ 1.960, tá, meninas? Pode parcelar esse valor em 10 vezes sem juros. No Pix você vai ganhar 5% de desconto e nós enviamos pra todo lugar do Brasil. Lace Freya, cabelo humano. Não tem outras cores, tá bom? Sempre que tiver outras cores eu vou falando. Essas que são lançamentos, todas elas somente na cor castanho escuro, tá? Sandra, um beijo pra você. Obrigada por compartilhar. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tá atrasada, viu? Muito, muito lindos esses modelos, né, meninas? Tô vendo que vocês tão gostando. Gente, quando eu vi também eu fiquei doida, tá? Só cabelo lindo. Eles já vão entrar no site assim que terminar a live. Eles vão ser liberados lá no site. Mas vocês podem comprar pelo WhatsApp, tá bom? Bora lá. Vou mostrar agora mais uma. Essa daqui é a Dália. Essa é a Dália com H, tá? D-A-H-L-I-A. Dália. Olha só que linda, gente. Ó, mais uma cacheadinha. Tá vendo? Os cachinhos dela são muito definidos. Elas estão natural. Depois, quando você receber, você pode finalizar pros cachos ficarem ainda mais bonitos, tá? Ó, lace front. A tela de orelha a orelha é enorme, ó. Pra você repartir pro lado que você quiser. Também tem acabamento de lace na nuca. Também tem pré-plucket e também tem baby hair. Tem problema não, Sandra. É importante que você tá aqui, tá? Olha que linda. Gente. Vocês anotaram aí o nome? Dá. Se você quiser, qualquer lugar que eu fizer assim, ó. Você vai conseguir ver os fios saindo do couro cabeludo. Essa é uma lace cacheada, com os cachinhos mais crespos, tá? Então é pra quem gosta de mais volume. Porque geralmente ela tende a encher. Você vai finalizar. Vai mexer no cabelo, ela vai encher como ela tá agora, tá? Anota aí o nomezinho. Dália. Cabelo crespo. Cachinho fechadinho. Bem definido também, tá? Bastante baby hair. Pre-plucket. Não precisa usar colada, tá bom? Lace front com a tela 13x4. Dália. Ela custa R$1.309,60, tá? Dália. R$1.309,60. Corre pro site pra você garantir a sua, tá bom? Dália. Anotou aí o nomezinho? Lembrando que é um lançamento, a Dália. Já vai entrar lá pro site assim que terminar a live. Mas você consegue já comprar agora pelo nosso WhatsApp, tá? E pode parcelar em 10x sem juros. Ou pagar no Pix e ganhar 5% de desconto, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou mostrar mais uma. Lógico que não poderia faltar uma lisa com textura yak, tá? Existem vários tipos de cabelos, né? No mundo, como a gente sabe. Tem cabelo crespo, tem cabelo mais liso. E existem vários tipos de cabelos lisos, tá? A yak é a textura de um cabelo crespo alisado. Os fios são um pouquinho mais grossos. Como se fosse um cabelo crespo, tá? Que foi escovado sem passar prancha. Essa é a textura que você vai sentir. Então vai dar um aspecto ainda mais natural, tá? Preservando a sua identidade. Você que gosta do cabelo crespo, você pode usar um cabelo liso com a textura ainda assim crespa, tá? Que fica lindo também. Yak 85. Ela é uma lace front com a tela enorme. Tela 13x6 pra você repartir pra todo lado. Ela também vem com acabamento de lace na nuca pra quem quiser colar. Mas também é um modelo que não precisa, tá? Ela vai com a alça de regulagem extra. Só que não tá aqui. Mas você vai levar uma alça de regulagem extra personalizada da Cia, tá? Pode repartir pro lado que você quiser. A frente dela, meninas, também é surreal, tá? Olha isso. Bastante pré-plucket. Que é o acabamento que simula as falhas na parte da frente pra dar um aspecto mais natural. Bastante baby hair. E como eu falei, a tela dela é uma tela 13x6. Que é uma das maiores telas que tem. E aí você consegue fazer essa repartição, ó, bem marcada. Simulando os fios saindo do couro cabeludo. Uma das coisas também que são bem normais nas Yaks é que elas geralmente, pelo fio ser mais grosso, né? Elas também têm bastante volume, tá? Mas, lógico, o Yaki fica mais leve se você passar a prancha. Ou seja, o cabelo vai diminuir um pouco mais. Vai ficar uma textura um pouco mais lisa. Mas, enfim, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Yaki 85. Essa daqui tem 70cm de comprimento, tá? 70cm de comprimento a Yaki 85. Ela custa R$2.600, é isso? R$2.600, tá? Yaki 85, R$2.600. Corre para o site, que ela já está lá disponível. Você consegue ver mais fotos, consegue comprar por lá mesmo. A pronta entrega com frete grátis, você pode parcelar em 10x sem juros no cartão de R$260,00. Fechou? Bora lá, gente. Vou mostrar agora mais uma. Essa aqui também é lançamento, tá? Mais uma peruquinha curtinha. Essa daqui é um caixinho, ó, médio. Não chega a ser tão pequenininho, tá? Um caixinho um pouco mais aberto. Mas ela ainda assim se encaixa num black, tá? Essa daqui é a Cleia, Pixie Cleia. Ela é uma pixie. Os cabelos, eles são mais curtinhos na parte de trás, tá vendo? A muquinha já é mais batidinha. E na frente ela já é um pouco maior e mais volumosa, tá? Mais um estilo de pixie cacheada. Só que essa daqui, os caixinhos, eles são, tá vendo? Mais volumosos. Então também a tendência é ficar, né? Com mais volume. Mesmo que você finalize pra baixo, a tendência depois é subir. Porque é o corte dela. Ela tem bastante volume na parte da frente, tá? E atrás é a nuquinha batidinha, tá bom? Essa daqui é a Pixie Cleia. E ela custa R$409,60, tá? Pixie Cleia, R$409,60. Cabelo humano. E já tá disponível a pronta entrega pra vocês. Só mandar mensagem no nosso WhatsApp. Que você leva com frete grátis, tá? R$409,60. Pixie Cleia. Vocês estão anotando aí o nomezinho, meninas? Vamos lá. Eu e o Digilane perguntou. A Yaki passa por química pra ficar assim nessa textura? Sim, todos os cabelos, eles passam por química pra virar uma lace, tá? Não existe lace de cabelo virgem. Quem fala que o cabelo é virgem, gente? A maioria não sabe a fabricação do cabelo, tá? Mas elas têm que passar por um processo químico. Então o cabelo nunca é virgem. Só que a textura Yaki, lógico, ela é um cabelo crespo. Já vem crespo. Mas o cabelo com certeza passa por um outro processo pra ficar com a textura do crespo mais forte ou mais leve. Enfim. Depende do tipo da Yaki que você vai comprar. Mas o cabelo não é virgem, tá, meninas? Por isso que eu sempre digo pra vocês. Evitem passar químicas nos cabelos, né? Por mais que seja um cabelo humano, é um cabelo quimicamente tratado. Então, como toda química, pode não ser compatível com outra química que você vai usar. Então pode dar certo, mas também pode dar errado. E a gente não garante qualquer processo químico feito por outros profissionais ou feito em casa. Por isso que a gente já vende alguns modelos, né? Em outras cores, né? E tem modelos que a gente não vende em outra cor porque a gente não aconselha química. Justamente pra não dar ruim, tá? Então, não aconselhamos químicas. Fechou? Vamos lá. Vou mostrar agora mais uma. Essa que eu vou mostrar agora, gente, é a Lace L Part Ellen. Anota aí o nomezinho. Quem tava esperando pra ver uma loira, gente, eu deixei pro finalzinho essa. Não é que eu queria mostrar um channelzinho louro também. Então, gente, eu deixo essa daqui pro final. Essa daqui é a Ellen. Repartição lateral, tá? Mas é jogo livre. Ela tem pente interno, tem alça de regulagem. Ela também vem com alça de regulagem extra pra você não precisar colar. Fica bem firme mesmo na cabeça, tá? Essa daqui, gente, é um chanel bem curtinho, ó. Essa telinha aqui na frente tem que ser cortada, tá, gente? De todas as laces. Isso aqui é só pra mostrar que a lace tá nova. É só a etiqueta, tá bom? Mas olha que lindinha a Ellen, ó. Ela é, ó, chanelzinha bem retinha. Ela já vem com corte, tá? Bem retinho assim. Você pode finalizar de outras formas também, tá? Lembrando, gente, que eu dobrei aqui só pra vocês verem melhor. Mas depois que você... A Ellen, ó, ela é esse tom de louro mais dourado. Tá vendo? E como todo cabelo louro, você também pode matizar, tá? Matizar sem química, tá, meninas? Matizar com shampoo, creme, tá bom? A Ellen, ela custa R$1.100,00. Tá disponível a pronta entrega pra vocês. E nós enviamos pra todo lugar do mundo também. E quem comprar ela, leva com frete grátis, tá? Ellen, R$1.100,00. Simone, seja bem-vinda, meu amor. Chegou tarde, mas não tem problema, não. As lives, elas vão ficar salvas, tá? Aí, gente, depois você consegue assistir do começo os modelos que você perdeu. E vale a pena, tá? Porque hoje a gente lançou muitos modelos novos. Quem gosta de cacheado, então, gente, assiste depois a live do começo. Que vai ficar salva no nosso perfil. Josinha, mulher, eu te respondi. Josinha, sim, tem a Ziza. Sem a Ziza platinada. Manda mensagem aí que eu mostrei ela na live de hoje, inclusive, tá? No começo. Você deve ter chegado atrasada. Bora lá, vou mostrar agora mais uma, viu, meninas? Essa que eu vou mostrar agora é mais um lançamento. Essa é a lace maior. Malhor. Anota aí o nomezinho. Cada uma tem um nome diferente mesmo, tá, meninas? Desse lançamento, assim, elas têm um nome diferente. Então, anota aí o nomezinho da que você for gostando, tá? Olha, é uma lace front, é a maior. Livre pra você jogar pra todo lado e repartir pra qualquer lado. Também tem acabamento de lace na nuca pra quem quiser usar colada. Mas não precisa colar, tá? Tá aqui mais um estilo de cabelo cacheado. Essa daqui também tem bastante volume. Mas, ó, textura crespalizada na raiz, ó. E os cachinhos dela são cachinhos mais crespos também. Então, ó, a tendência é a raiz ficar menos volumosa. Então, ela não vai encher tanto pra cima. E tem como você finalizar deixando ela mais sequinha. Ou seja, com menos volume. Finalizando de acordo com o seu gosto. Mas um modelo bem legal pra você usar no seu dia a dia. É prática, é fácil. Você que nunca usou, vai se dar super bem com um cabelo desse, tá? E ela tá disponível a partir de agora. A pronta entrega, somente algumas unidades. Lembrando que a Cia fica localizada no Rio de Janeiro. São quatro lojas físicas. Centro do Rio, Novo Iguaçu, Alcântara, Copacabana. Você pode comprar pelo site. Pode comprar por esse WhatsApp que tá aqui na descrição. Você que tá assistindo pelo Instagram, pode comprar através do nosso direct, tá? Só mandar mensagem no direct com o nome do modelo que você gostou aqui da live. Ou qualquer um outro modelo lá do site, né? Que a gente tem mais de 1.500 modelos diferentes. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Esse foi o último modelo, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Mas eu vou deixar também a lista aqui na descrição dessa live que vai ficar salva, tá? E vocês vão poder consultar os nomes de novo e os valores, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Um beijo. Até a próxima live. Não esqueçam assim, os cabelos amam vocês. Tchau, gente. Até segunda.